Alô, alô, todos os pessoal a desejar uma muito boa noite, uma boa noite fantástica a todos os nossos seguidores que começam a entrar aí desse lado nesta maravilhosa página das nossas aromáticas vivas boa tarde para si, boa tarde para a nossa Ana Cristina, Ana Mari, Cristina Silva, Constantina para o Sr. João, para a Dona Odete, para a Conceição Martins, para o Mateus, para o Martins para a Susana Sete Rios, Odete 1700, boa noite para a nossa Carva 045 para o Sr. João, para a Conceição Martins, para a nossa vida, nossas regras e para todos aqueles que já estão lado a lado a entrar nesta página boa noite, boa noite a todos, eu sou o Chef Fabio Nardino e este nosso direto das aromáticas vivas vai ser um direto literalmente de levar na marmita vai ser um direto para levar na marmita ou levar, neste caso, numa embalagem ou levar no pacote, um direto daqueles que vai ser para levarem aquela refeiçãozinha para uma nova semana depois de trabalho, para levar uma bela refeição para fora de casa e aproveitarem o dia da manhã para irem até a um piquenique, para irem dar uma volta com os vossos filhos ou até mesmo uma ótima iguaria daquelas surpreendentes para irem, quem sabe, para a escola é verdade, para levarem para o neto, para fazerem para a filha, para fazerem para vocês no fundo, para o menino e para a menina e para todas as idades para a praia ou para o campo, para o trabalho ou para a escola é literalmente uma ótima e fantástica receita e o que é que eu pensei fazer? um franguinho com molho de tomilho neste caso não é um franguinho, é um peru peru com molho de tomilho e abacate malta, não é nada usual nós misturarmos o belo do tomilho com o delicioso abacate então, o que é que normalmente acontece? sempre que uma pessoa faz um abacate, mistura sempre os coentros e assim essas mesmas ervas aromáticas às vezes a pessoa é muito básica mas nós podemos fechar assim um bocadinho aqui pela nossa cabeça e fazer o molho de abacate com tomilho mas também podemos misturar aqui assim o belo do peru podemos ir buscar ainda um wrap neste caso para embrulharmos depois todo o nosso petisco e conseguirmos assim ter um fantástico wrap com o abacate com estes ingredientes todos fantásticos e assim podem levar para a praia podem levar para o campo podem levar para a escola podem levar para o trabalho e dá para fazer milhares de coisas e o meu Domesticos Serviços está aqui assim a adorar não é para menos a nossa Carva 045 e a Celinha diz que isto é bom demais é assim senhora quem quiser ainda pode colocar um bocadinho de alface ou até mesmo ir buscar assim uma couvezinha ou fazer assim mais simples eu às vezes também digo que na simplicidade é que está o galho e vamos fazer assim algo bastante simples bastante rápido e bastante saboroso então vamos apresentar os ingredientes que precisamos para esta receita vamos a isso para esta bela e deliciosa receita vamos precisar do nosso tomilho das aromáticas vivas aqui assim o nosso tomilho aqui assim num vasinho e veja o que é que eu aqui tenho para não usar sempre o mesmo vaso até fui buscar este que dá assento aqui assim na base perfeito com água e temos sempre as nossas ervas aromáticas bem frescas e bem deliciosas é caso mesmo para dizer você que aí está desse lado não se esqueça se quer ter um vasinho destes ou se precisa de uma ervinha aromática diferente ou de uma flor comestível não hesite existe a loja online das nossas aromáticas vivas em que pode fazer encomenda em qualquer parte do nosso país e até há quem diga que é do mundo e chega-lhe aí o produto à sua casa por isso é encomendar online a erva aromática que precisa o adereço e depois já vos vou apresentar um bocadinho mais sobre este novo tema dos novos adereços além dos vasinhos agora também há uma coisa nova que vocês vão ficar rendidos e vão ficar surpreendidos sabem o que é que há novo? tan 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 para quem gosta de beber a aguinha da nossa torneira temos aqui assim um novo infusionador cantil então o que é que é um infusionador cantil? é um cantil de água que dá para bovar e que dá para fazer aqui assim diferentes composições colocando aqui assim os nossos aromáticos fechando faz uma água aromatizada em menos de nada e também é uma ótima solução malta quem é que já está rendida este novo cantil não está? é aqui um cantil aromatizador de águas aqui assim também com o vogotipo das nossas aromáticas vivas isto é mesmo uma perdição do outro lado do mundo do outro lado do universo é assim senhora então vá vamos agora falando de coisas diferentes a água aromatizada vai ser a guarnição neste caso para nós levarmos depois na marmita para conseguimos beber mas agora vamos falar dos ingredientes precisamos precisamos então do tomilho precisamos de peru e azeite vamos pesar de limãozinho vamos pesar de abacate vamos pesar de cebola roxa e eu aqui decidi não colocar alho decidi não colocar alho para o meu senhor não ficar depois às vezes com um sabor muito forte na boca porque o alho depois é forte depois o meu senhor leva isto para fora da casa e de repente é uma carga de trabalhos então nada melhor do que ficar assim com um belo aroma do nosso tomilho na boca e ficar aqui assim a trabalhar estes ingredientes tomate xerris eu fosse uns tomatinhos xerris para darem assim aquele toque bem gostosão e agora sim vamos começar a cozinhar e a encantar estão aqui a perguntar quanto custa a garrafa oh malta vocês falam bem mas com a pessoa errada querem falar de preços vão falar com o patrão é com o patrão que paga o ar danado é com o patrão que dirige aquilo tudo vão ao voz online no fundo estou aqui a brincar malta um grande abraço aqui para o nosso patrão aqui assim das nossas aromáticas vivas que no fundo não é nenhum patrão mas é o diretor-geral que é um verdadeiro líder e que eu aproveito para mandar um grande abraço claro que sim já tenho saudades da equipa e qualquer dia um dia destes quando menos contar estou em Viana do Castelo a cumprimentar e a dar um grande abraço àquele pessoal todo e a fazer assim a magia acontecer bem então vá vamos começar aqui assim a utilizar as nossas ervinhas aromáticas vão ser utilizadas a quente vão ser utilizadas a frio e vão ser utilizadas de milhares de maneiras efetivos e a nossa erva aromática de eleição de hoje é o tomilho é verdade existem umas diferentes e dezenas de variedades de tomilho tomilho normal tomilho em mão tomias tomilhas e existe tomilho de várias maneiras efetivo por isso é ficar rendido a esta bela erva aromática e o tomilho não é só para as carnes de caça sim porque muitos lembros que existem para aí e às vezes muitos de origem assim francesa que depois vêm para cá dizem assim o estragão é só para peixe o tomilho é só para carnes de caça eu digo é errado às vezes temos que puxar pela criatividade e imaginação e desmistificar essas coisas todas o tomilho dá para uns legumes uma brinjela salteada uns cogumelos ótimos ou seja dá para legumes assados guisados assados disto tudo e mais alguma coisa o tomilho dá para peixe o tomilho dá para carne e não é só para caça por isso nunca se esqueçam no combinar diferentes ervas aromáticas é que está o ganho e quanto mais ervas aromáticas usarmos mais ganhos temos na salula de senhoras porque vamos reduzir a quantidade de sal ou até mesmo na utilização e combinar com mais fofura na nossa vida é verdade bem então vamos assim começar a cozinhar vamos pegar aqui assim no nosso peru e vamos começar a temperar o peru vou botar um bocadinho de azeite no nosso peru e vamos assim coxar vejam só aqui assim na parte de cima o nosso tomilho vamos arrancar aqui assim o tomilho não é um raminho é mesmo o tomilho com força e vamos aqui assim rasgar o bel do tomilho assim para cima do nosso peruzão bem eu adoro colocar aqui assim o tomilho sob o nosso peruzão fica sempre bem gostoso malta vejam só isto aqui assim é que é riqueza isto é que é qualidade de aromas de sabores assim este belo tomilho a ser colocado e vocês dizem é que é quase um vaso é por isso mais vai encomendar alguma caixa com seis vasinhos que é para o que der e vier olha o Denis Maciel ah estás-te a rir é isso mesmo Ana Carvalho é verdade a nossa Ana Carvalho Algarabia já está a dizer que vai ter que encomendar lá para os Algarves um belo tomilho agora vamos buscar um bocadinho de limão e vamos desde já dar um toquezinho ó da limão de limão aqui assim para dentro e vejam só aqui assim uma bela marinada bem gostosa bem deliciosa aqui assim o nosso limãozinho a ser bem espremido isto aqui assim até fica mesmo às mil maravilhas às mil combinações Arturo ó Viviana o que é que estás achando desta receita a nossa Viviana só diz ó chefe bota tomilho nisso e eu digo ó Viviana tu é que sabes andar nisto Viviana é mesmo botar tomilho é botar tudo lá para dentro é fazer bem gostoso e é fazer delicioso e vocês perguntam-me assim se o chefe sabe fazer gostoso ai se eu sei fazer gostoso eu sei fazer gostoso de várias maneiras e feitivos e a nossa Mónica diz que adora comer tomilho às dentadas e a nossa Ana Carvalho diz eu ponho tomilho na carne no peixe nas batatas e legumes assados no forno é verdade é assim mesmo Ana Carvalho a deusinha diz a nossa deusinha dos Açores diz que adora tomilho de todas as maneiras a Carvalho pergunta qual a variedade deste tomilho malta isto é tomilho 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 normal mas podia ser um tomilho limão podia ser outro tipo de tomilhos é verdade porque nas Aromáticas Vivas há vários tipos de tomilhos é verdade e temos aqui assim ah vem do tomilho normal temos aqui assim o tomilho limão aqui nas nossas cortadas pois também além dos vasos também existe a variedade que é das cortadas que vem assim no pacote para quem gosta às vezes de um pacotinho assim bem bom bem churuto leva aqui assim uma variedade de tomilho limão que isto vamos usar para o abacate por isso é tomilho normal é tomilho limão é tomilho de todas as maneiras e feitiços vejam só aqui assim malta é irem já ao site é encomendar o que é que eu vos disse logo no início deste direto loja online das Aromáticas Vivas façam a vossa encomenda sem medo e é sempre para andar ai não que não é o Luís Paz já está a dizer assim isto é que vão ser elas e a Roberta Ribeiro já está a dizer ai vai encomendar sim senhor e a nossa SBCI e a minha deusinha e a nossa Yolanda também da Madeira está a fazer concorrência com a deusinha dos Açores oh deusinha também chega aos Açores chega a qualquer lado isto chega a Marte chega a Júpiter bem chega a todo lado agora numa frigideira bem quente vamos começar a puxar o nosso peruzinho ai não que não puxamos o peruzão malta eu adoro entalar o peru e vamos aqui assim entalar o nosso peru como deve ser vamos então espalhando o peruzinho para a esquerda para a direita para cima e para baixo o peru cortado em tiras e porque é que eu estou a ser descritivo na maneira como eu estou a falar porque já sabem que nós temos que ser inclusivos também na nossa comunicação e na maneira como nós chegamos a todos então temos o peruzinho temperado aqui o peru que foi cortado em tiras temperado com sumo de limão azeite e tomilho claro que se anda barbosa bota tomilho no meio disto tudo oh Margarida claro que botas tomilho entretanto a nossa carninha começa a puxar e a namorar lentamente não há que ter pressa há que saber fazer gostoso devagarinho então o que é que acontece muitas das vezes quando nós dizemos assim ai tenha muita pressa aumentam a temperatura e às vezes desnaturamos muito pressa a proteína então aqui assim vamos quase confitar assim o nosso peruzinho ou seja cozer lentamente o peru na frigideira assim como meio do azeite o tomilho vai se libertando da sua essência sintam só bem e está a ficar assim com aquele aromazinho de tomilho no ar eu já estou a salivar e vocês aí desse lado maltazinha quem é que já está aqui a salivar bem e assim a deusinha diz quando é carvalho tem graça que eu tenho ali bifes peru oh é verdade já vai fazer amanhã oh pois é a minha deusinha já vai fazer amanhã com certeza que sim então vamos puxando assim o nosso peruzinho para a esquerda e para a direita para cima e para baixo e agora está na altura enquanto isto tudo vai namorar de vos apresentar outras maneiras às vezes de utilizarmos o tomilho aqui utilizei o tomilho diretamente rasgado no nosso peru com uma marinada outra maneira de utilizarmos estas nossas ervas aromáticas pode-se dizer que ia fazer infusões uma infusão o que é que é isso oh dona Leantina é uma coisa aromatizada mas já quente agora agora a dona Leantina é que ficou nervosa então dona Leantina está com dúvidas sobre o que é que é uma infusão como é que se faz uma infusão já vou explicar tudo dona Leantina não fica nervosa minha senhora não fica nervosa não senhora então já vou explicar com todo o detalhe como é que se faz uma sim vou explicar claro que eu vou explicar então estou a fazer a receita não ia explicar a Leantina claro que vou Deusinha então como é que se faz uma infusão para se fazer uma infusão vamos fazer uma infusão diretamente no azeite colocamos um bocadinho de azeite na frigideira e agora sim vamos buscar das nossas cortadas do milho e não ai não que não é um tomilho bem gostoso e bem delicioso é um tomilho que tem mania este tem mania tem mania que é chique tem mania que é é da nobreza ai não não sou um tomilho sou um tomilho-limão és um tomilho-limão eu bem te digo meu menino o que é que tu és ai mas és bastante aromático e bastante cheiroso e bastante gostoso é verdade bem quem é que desse lado daqueles que nos estão a ver conhece o tomilho-limão será que é a Odete que conhece o tomilho-limão? será que é a Filomena? será que é o Pedro? será que é o João? quem é que desse lado conhece o magnífico tomilho-limão? eu cá conheço e adoro adoro um belo tomilho-limão então o que é que vamos fazer? vamos fazer aqui assim uma infusão com tomilho-limão pegamos aqui assim o nosso tomilho-limão e vamos aquecer o tomilho-limão com azeite ou seja o que é que aqui estamos a fazer? estamos a fazer como se fosse um chá então aqui há um pequeno truque que é aquecer o nosso tomilho-limão com o azeite sintam só aquecer o belo do azeite e vamos infusionando bem se vocês sentissem a riqueza deste azeite com este toque de tomilho fica assim olhem assim de trás da orelha fica mesmo então vamos infusionando o nosso azeite com o tomilho-limão ao infusinar como deve ser aqui não queremos a temperatura muito alta queremos baixinho tal como se fosse um chá ou seja a água não é ferver é às vezes baixinho para adquirir sabor e componente aromática ok? o que é que acontece por exemplo num chá? vamos dar um exemplo se a água estiver muito quente ganha muito para essa cor e fica a saber a coisa cozida a erva cozida e nós não queremos o sabor a erva cozida nós queremos aqui assim um sabor bem baixinho daí estarmos a puxar bem isto infusionar lentamente o tomilho com o azeite bem é com base nestas infusões que muitas das vezes depois podemos fazer para o Natal diferentes garrafinhas com azeite aromatizado e oferecer ter assim prendinhas diferentes mas não se preocupem que quando for o direto no Natal podemos ter também ideias de reels de prendinhas podemos ter ideias assim tão diferentes que nem vos passa pela cabeça claro que sim vai continuar a ver essas coisas todas pois uma pessoa continua sempre 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 aqui assim lado a lado agora vamos pegar na nossa blender aqui assim no nosso copinho e vamos começar a preparar os restantes ingredientes vimos buscar aqui o abacate há quem diga que é abacate há quem diga que é pera abacate malta como é que vocês desse lado dizem é abacate ou pera abacate vá contem lá então golpeamos o abacate ao nosso meio e agora rodamos assim vejam só aqui assim o belo abacate a sair bem eu adoro tirar aqui assim o caroço do nosso abacate malta sempre que eu tiro aqui o caroço ele fica aqui assim bem gostoso e fica assim bem delicioso agora para retirar o interior vou buscar uma colher de sopa e vejam só isto então vimos que sai uma colher de sopa e vamos começar a retirar o interior do nosso abacate desta maneira ou seja com uma colher de sopa raspamos à volta do abacatezão então vejam só aqui assim sentimos o nosso abacatezão aqui assim a ficar bem gostoso a ficar bem delicioso podemos partir assim o abacate em pequenos pedacinhos e vamos colocando o abacate de imediato cá para dentro vejam com a colher raspamos mais um pedacinho e vamos retirando o interior de todo ele assim só sobra a casca não sobra mais nada não é uma boa ideia malta todos vocês já conheciam assim este molho não é quase como se fosse um guacamole e temos muitos seguidores a dizer que dizem abacate outros dizem pera abacate não é consensual mas quero saber vá maltazinha é verdade é uma fruta que do ponto de vista nutricional acaba por ter um bocadinho mais de gordura mas gordura saudável não é e que dá bastante saciedade claro que dá bastante saciedade então abafamos o nosso abacatezão todo cá para dentro desta maneira e agora sim vamos buscar aqui vejam só o nosso azeite aromatizado bem vamos assim buscar um bocadinho de azeite aromatizado não é preciso muito também não vamos abusar na gordura mas vamos buscar aqui assim muito tomilho aqui assim muito tomilho limão e vamos assim fazer gostosão agora para fazermos gostosão mais facilmente temos que buscar acidez além do tomilho além do abacate vamos então colocar assim um bom pedacinho de sumo de lima ou sumo de limão eu vou colocar limão porque estou a colocar tomilho e limão e é o que eu tenho à mão mas cada um coloca aquilo que mais gosta e temos aqui assim muitos seguidores a dizer que é o caso da nossa Nandinha que adora mousse de abacate ó Nandinha eu também adoro e nos meus diretos eu já fiz muitas vezes mousse de abacate aqui para casa neste directo das Aromáticas Vivas nunca fiz uma mousse de abacate mas um dia destes temos que fazer com certeza que sim então vamos experimento assim o nosso limão lentamente vamos fazer assim bem gostoso vamos fazer assim bem delicioso e o limãozinho vai experimento para a esquerda e para a direita vai experimento para cima e para baixo vai experimento para um lado e para o outro eu adoro aqui assim o nosso limão a ficar bem espremidinho eu adoro aqui assim o nosso limão a ficar bem gostosão sintam só como escorre ai ai não que não escorre malta ele fica aqui assim mesmo à doidona eu adoro por acaso fazer coisas à doidona vocês já sabem que às vezes as coisas boas da vida são mesmo feitas à doidona então isto aqui assim é que vai ser mesmo à doidona agora é pegar no nosso robô aqui assim numa bander tipo desportiva eu estou a usar uma bander desportiva até para ser mais fácil de triturar é verdade e agora vamos triturar ou como eu gosto de dizer quando estou com a minha tâniazinha na nossa RTP1 ai quando eu estou com a minha tâniazinha na minha RTP1 eu adoro sabem fazer o que é turbinar maltazinha quem é que tem saudades de turbinar eu cá adoro turbinar e um grande abraço para a nossa Ana Malhoa que criou o todo toda turbinar esta grande música esta grande beat que faz sucesso em qualquer sítio em qualquer lugar estão prontos para turbinar bora lá turbinar aqui assim começamos a turbinar o nosso abacate aqui assim a turbinar com o Leste aqui é a série a malta Odete Odete anda cá a ver disto Odete Odete bem isto é que é mesmo isto é que é mesmo Odete assim um grande molhão de abacate vocês até se passam da cabeça abanamos aqui assim o nosso abacate todo e agora turbinamos mais um bocadinho isto ainda não que não termina agora agora é foi malta calma calma já estão a dizer calma isto agora é que está tudo bem turbinado está tudo como deve ser e aqui não nos falta nada temos então aqui assim vejam só o nosso peruzinho temos estas coisinhas todas e agora vamos começar a namorar como é que vamos namorar isto tudo vamos colocar aqui assim os tomatinhos cortadinhos pegamos os nossos tomatinhos vamos cortando os tomatinhos e vamos marinando os tomates assim já vos vou ensinar a marinar os tomates malta como é que eu gosto de marinar os meus tomates os meus tomates estão sempre à mão e vejam só aqui assim tem vários tomatinhos neste caso até decidiu usar uns tomatinhos sem risco pois são mais docinhos e vão ficar na perfeição com o nosso tomilho é verdade acho que são ingredientes combinam bastante bem aliás tomate com orégãos toda a gente está habituada não é? então por que não ter o tomate com o tomilho e eu pensei assim olha é uma coisa que às vezes as pessoas até mesmo contam fazer uma simples salada daquela tipo algarabia vão sempre se calhar buscar os orégãos orégãos e não é tão usual colocarem muitas das vezes um tomilho para uma simples salada então foi exatamente isto que eu decidi vir alargar horizontes vimos então assim buscar o nosso tomatinho e vamos complementar com um toquezinho de cebola roxa claro que sim Nandinha a Nandinha diz que adora um bocadinho de tomilho na saladinha não é? na tomatada pois até mesmo quando é para um molho de tomate às vezes utilizar um tomilho também fica muito bom malta é o que eu estou sempre a dizer utilizem a criatividade e a imaginação e no fundo a cozinha é vossa transformem cozinhar é muito amor mas cozinhar também é muita ervinha boa e gostosa então vamos pegar agora na nossa cebola e nunca se esqueçam do truco que é com o mendinho e com o pulgar segura o alimento com o indicador encolhe e a faca vai correndo lentamente até cortarmos aqui assim tudo isto como deve ser bem e a carva diz eu quando não tenho orégãos ponho tomilho ah pois é assim mesmo minha carvinha veja você que há das minhas você que sabe andar nisto carvinha tu é que levas a vida direita é verdade bem então vamos agora colocar aqui assim o nosso tomatinho com a cebolinha ai não que não é bom agora ainda rasgamos um belo do tomilho assim aqui assim à doidona à desgarrada afinfamos aqui assim como deve ser vamos buscar aqui assim o belo do azeitezinho também aqui assim aí com este azeitezinho assim de tomilho ui 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 maltezinha sintam só assim esta saladinha ah pois não ah pois não ai não que não ai não que não são elas mas uma maneira para utilizar o tomilho numa boa num bom tempero de salada doidona ou seja então hoje já aprendemos a utilizar o termo de tomilho numa marinada somente rasgado já aprendemos a utilizar o tomilho muito aqui assim numa infusão para fazer um azeite infusionado e colocar depois num molho que fiz aquecer o molho de abacate e até mesmo o tomilho às vezes em substituição de uns orégãos assim numa simples salada no dia a dia ou seja puxar pelo aqui pelo neurónio e dar asas à imaginação muito bom agora toque final vamos ver que aqui aquecer o nosso pão eu aqui tenho um rapzinho quem quiser faz com o rap da vizinha quem quiser vai buscar o rap da Francisca e eu aqui até vou fazer aquecer um rap gostosão vamos aquecer o nosso rapzão na frigideira assim com este toquezinho vejam só aqui assim de tomilho ai eu adoro eu adoro aqui assim aquecer o nosso rap com muito amor com muito carinho e agora é que vão ser elas malta não se esqueçam quem quiser pode levar no pacote mas quem quiser também pode embrulhar em prata e muitas das vezes a prata também pode ser reutilizável e assim fica mais sustentável ou seja não temos que deitar logo fora muitas das vezes ter diferentes funções para embrulhar o nosso alimento também são perfeitas e assim o papel de prata não tem que ser utilizar e deitar fora ou seja dá para utilizar várias vezes e ficar bem gostoso estamos então aqui assim a aquecer o nosso rapzão assim vejam com muito amor com muito carinho aqui assim aquecemos o nosso rap assim na frigideira e temos a Carla que diz chefinho o tomilho ajuda com alguma questão da saúde muito na digestão é verdade no modo geral todas as ervas aromáticas nos ajudam na saúde por uma simples razão que é se reduzirmos o sal já nos está a ajudar na saúde porque evita-nos problemas de hipertensão arterial depois muitas das vezes ao consumirmos depois menos sal e mais ervas aromáticas não fazemos tanta retenção de líquidos depois as ervas aromáticas muitas acabam por ter assim algumas relações à digestão outras algumas relações a ter um bocadinho mais de fibra então no fundo muitas das vezes também a maneira como ela é ingerida ou seja se é infusionada se é rasgada tudo mais acaba por ter diferentes atuações ao nível do organismo isto é como se fosse um medicamento não é? às vezes já há quem diga com razão o abimento é o nosso primeiro medicamento e é uma grande razão e muitas das vezes vocês sabem que a correlação entre a cozinha a química a toxicologia e a farmacologia são relações muito tênues muitas das vezes até mesmo podemos dizer que a relação entre o que é um veneno e o que é um medicamento a fronteira é muito tênue e muitas questões que às vezes a pessoa diz assim ah isto faz bem a uma coisa faz bem a outra tem acima de tudo às vezes também a ver com a quantidade com o que é ingerida e tudo mais mas nunca se esqueçam de uma coisa na diversidade é que está o ganho e temos que olhar sempre para a nossa alimentação com os pressupostos da Direção-Geral da Saúde neste caso que também com as recomendações e as normas que o programa da alimentação saudável que é o PNPAS da Direção-Geral da Saúde muitas das vezes diz e que recomendam e temos que olhar para a nossa roda da alimentação da dieta mediterrânica e utilizar o que é nosso fazer uma alimentação com base na sensacionalidade com base no que a horta nos dá e assim é que é uma bela delícia claro que sim nunca custa apostar na diversidade e na variedade e não consumir somente uma coisa a ficar assim ai não isto faz bem a questão só para consumir isto não diversificar e nestas ervinhas aromáticas podemos diversificar por isso é ir à Boja Online fazer já um cabal bem diversificado para chegar a toda a gente agora vamos começar aqui assim a fazer isto tudo como deve ser vimos pegar aqui assim no nosso abacatezão vejam só aqui assim bem cremoso bem eu adoro este abacate que faz aqui assim este molhinho vejam só aqui assim como é que ele faz aqui este gandamolhão malta está aqui assim um molhãozão daqueles que vocês até se passam da cabeça eu adoro comer abacate às vezes mesmo à colherada assim de seguida vimos buscar o nosso peruzinho ai peruzinho ai eu agora até lhe disse peruzinho à bocada era peruzão agora é o peruzinho não é peruzinho não é um peruzinho então vimos aqui assim buscar o nosso peruzinho bem gostoso e bem delicioso cá para dentro bem eu adoro fazer gostoso assim vamos colocando o peruzinho aqui assim cá para dentro e agora como quem não quer a coisa assim a nossa saladinha com este tomate com esta cebolinha assim até estava Odete até estava ou não ai não que não estava e rapidamente conseguimos fazer isto vezes N quantidades para levar para casa para levar para o trabalho para levar para o campo para levar para onde mais gostam então vamos fechando aqui assim o nosso repzão vejam só aqui assim fechamos isto como deve ser ai eu adoro aqui assim este repzinho bem fechadinho agora pegamos na nossa pratinha vamos enrolando tudo isto na prata fechamos os cantinhos assim e fazemos um repzão malta vejam só é para o menino e para a menina e vocês dizem assim ó chefe e sai mais um para o meu netinho sai um para o João e outro para o neto então é sempre a sair Odete isto não há problema Odete é sempre a pagar isto já parece uma fábrica de reps em menos nada fazem um fazem dois fazem três fazem quatro fazem cinco malta cada um faz aqui a quantidade que mais gosta sai um sai dois já temos a mise en place feita é verdade aqui assim a mise en place está feita e agora é sempre para sair é sempre para botar aqui assim o nosso repzão de tomilho e bota para a esquerda e bota para a direita e vai sai mais um e sai mais um entra mais um no campeonato malta isto é aqui assim entra mais um para a esquerda entra mais outro para a direita um repzinho bem crocante com esta sabadinha toda com este molho de abacate sai mais um aqui assim que estão bem bons fala Odete já provas um se te portares bem vens cá Odete à cozinha que ainda comes um como deve ser bem então aqui assim este rep também fala francês ai não que não fale eu falo italiana diz bambino diz tomilho fala português diz tomilho este rep fala francês este rep fala tudo e mais alguma coisa bota mais uma aqui assim a sair Odete como é que estás a tua Odete estás a botar como deve ser ou não ai não que não está maltazinha isto aqui estamos a botar tudo bem gostoso cá para dentro botamos tudo assim bem delicioso viemos aqui assim buscar mais outro peruzinho é se vê-se aí ai não que não bota aqui assim um peruzão cá para dentro bem ai se eu coloco peru eu coloco tudo aqui assim para dentro eu faço gostoso para a esquerda eu faço gostoso para a direita eu faço gostoso para cima ainda vou preciso sair mais um rep sai em 3 sai em 4 sai em meia dúzia é sempre a debutar é sempre aqui assim a vibrar e a Ana Carvalho já diz bambino oh Ana diz é tomilho tomilhozinho que é a nossa ervinha aromática de hoje bem e a nossa caramba já diz que eu tenho que fazer um rep deste para a patanisca caramba para quem não sabe a patanisca é a minha gata de estimação é a verdade malta já temos aqui a rep que isto aqui é assim já é para dar e para vender é para o menino e para a menina é para a consensão e é para as retrodes é para o Odete e é para toda a gente agora último truque de dica de hoje malta as cascas também se comem tudo se come e há quem goste de comer de várias maneiras e feitiços por isso o que é que eu vos vou ensinar nesta nossa coisinha temos vejam só aqui para beber água temos aqui esta nossa parte de baixo que desenroscamos e dá para fazer milhares de ervas aromáticas podemos pegar aqui assim vou-vos dar um belo exemplo em um molhozão de tomilho arrancar o tomilho e vejam só aqui assim o que é que isto dá para fazer dá para enfiar o tomilho aqui assim quase para dentro deste tubo de ensaio isto quase parece química dá para pegar numa casca e bota uma casca cá para dentro colocamos isto tudo aqui assim em água com gelo vejam só assim fechamos e apertamos aqui assim fechamos aqui assim a nossa coisinha de água aromatizada e agora podemos agitar aí vejam só aqui assim como é que ela está está aqui assim com os nossos aromáticos que não se misturam e que aromatizam ai não que não aromatizam aromatizam sim senhora agora hummm adoro isto adoro uma aguazinha assim bem aromatizada adoro estas coisinhas todas e agora o que é que podemos fazer ai podemos fazer isto agora é levar na bancheira podem levar na marmita podem levar na bancheira em que pegam aqui assim num epuzinho botam aqui assim para a bancheira mais uma aguazinha aromatizada e está na altura de irmos vamos embora ou não vai para onde hoje é sexta-feira podem levar para a praia podem levar para um piquenique há muita gente também trabalha ao sábado e ao domingo podem levar para o trabalho mas também podem preparar para o filho para o neto para toda a gente não se esqueçam que tanto os vasinhos como milhares de ervas aromáticas em vaso ou com milhares de ervas aromáticas cortadas ou até mesmo como o nosso infusionador cantil d'água chamem-lhe como lhe quiserem chamar estão disponíveis na loja online das nossas aromáticas vivas a ir até lá fazer a vossa encomenda e recebem em casa recebem em casa em boas condições claro que sim em caixinhas de milhares de maneiras e feitiços claro que sim Joaquim Mendes claro que sim Arthur sim a garrafa é incrível para fazer águas aromatizadas diz o nosso Arthur oh Arthur eu até diria mais esta garrafa é uma garrafa incrível tem sede não sabe o que beber não sabe como beber então temos a solução para si precisa da fantástica garrafa aromatizadora de água pode fazer milhares de águas aromatizadas que dão para levar para o trabalho dão para levar para o ginásio dão para levar para todo o sítio por isso já temos a solução para si temos o nosso cantil aromatizador de água uma solução aromáticas vivas é verdade malta isto quase podia ser uma TV Shop das 4 da manhã mas não está mesmo aqui a acontecer no fundo isto é bom demais e é o mesmo caso para dizer uma boa noite a todos malta um muito obrigado estaremos juntos brevemente aqui já neste mês quem sabe ainda para meio do mês ou para o final do mês em outubro ainda podemos estar juntos porque outubro também é o mês do dia mundial de alimentação com muitas coisinhas saudáveis com muitas coisas boas podemos ter milhares de coisas e vamos ter nesta página milhares de diretos também é verdade há que aromatizar a nossa vida com todo o amor com todo o carinho e há que fazer a magia acontecer é verdade minha concessão eu devia era estar aqui sempre junto de vocês bem e o Arthur diz queremos o Fábio a fazer televendas o que é que seria malta o que é que seria vocês sem conseguirem dormir e aparecer brigarem à TV onde estarás 4 da manhã tem problemas a cozinharem não sabe o que fazer temos para si o tomilho mais o tomilho mais num ótimo panzinho de ervas aromáticas é fantástico na compra de 4 vasos de tomilho mais 4 vasos de manjericão mais 4 vasos de outra erva à sua escolha oferecemos-lhe uma magnífica base para refrescar as suas ervas mas por isso é ir já 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 à voz onde vem malta o que seria malta eu seria aqui um sucesso malta isto seria mesmo coisa seria coisa gostosa já sabem malta eu sou o Chef Fábio Bernardino estes são os sabores das nossas aromáticas vivas com um magnífico e maravilhoso direto para levar no pacote para levar na marmita com um wrap maravilhoso de tomilho é de comer e de chorar por mais e ainda uma aguardinha amortizada e agora é que vão ser elas o jantar está servido é mesmo de perder a cabeça é verdade beijinhos a todos e vão-me acompanhando também na minha página vocês já sabem Chef underscore Fábio Bernardino e vão-me acompanhando também aqui as publicações com os diferentes nutricionistas e outras diferentes pessoas dos conteúdos que vão ter beijinhos maravilhosos a todos e até à próxima vocês são maravilhosos e são o melhor público do mundo são sim senhora obrigado a todos por virem até aqui obrigado a todos por partilharem parte desta desta vossa noite comigo para mim é um enorme prazer estar aqui e partilhar estas diferentes dicas de como utilizar esta magnífica erva aromática o nosso tema de hoje foi o tomilho e é uma erva aromática maravilhosa por isso utilizem abusem e sejam felizes beijinhos a todos e até à próxima ai adeus vocês são maravilhosos e são o melhor público do mundo já sabem disso e são o melhor público é um o melhor público que é um é o melhor público